Por onde tropa e boiá vão a caminhar Foi, pois por este caminho que construí meu rio E do ninho em seu lar Há sempre alguém esperando Na estrada do sertão Quanta alegria nos que vem E saudades dos que vão Estrada é uma saudade Que despertam a cidade Prende o nosso coração Meu amor, quando distante Fica muito mais amado Na dor de reforçamento Há sempre alguém esperando Na estrada do sertão Quanta alegria nos que vem E saudades dos que vão Fica muito mais amado E estremina uma tristeza Só porque tem Meu amor vai voltar Pela trinta Pela trinta